Música Olá, boa tarde, o Câmara Repórter, primeira edição está no ar. Até ontem o Rio Grande do Norte registrou mais de 800 homicídios. São quase 7 assassinatos por dia. E de acordo com um estudo feito recentemente por uma ONG internacional, a capital potiguar é a décima cidade mais violenta do mundo e a primeira no ranking da criminalidade do Brasil. Os dados preocupam e o crescimento da violência levou a frente parlamentar em defesa da vida a discutir a problemática da segurança pública em uma audiência realizada na manhã de hoje. A Secretaria Estadual de Segurança Pública rebateu os dados do óbvio, o Observatório da Violência Letal Intencional do Rio Grande do Norte, que divulgou um número de 800 homicídios registrados no Estado somente nos quatro primeiros meses do ano. O COINI, Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da CESED, apresentou em audiência pública os seguintes dados. 55 homicídios registrados em janeiro, 47 em fevereiro, 60 no mês de março e 55 em abril, totalizando 217 homicídios no Estado este ano. Do total de homicídios, 10% são vítimas de 12 a 17 anos e 37% envolvendo pessoas de 18 a 24 anos. Nós estamos fazendo monitoramento desses casos de CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais, mês a mês. A gente está fazendo esse mapeamento, saber onde foram esses crimes, para onde eles migraram, o que acontece naquelas áreas de maior incidência, para que a gente possa ter uma estatística baseada para atacar esses causos, as causas desses CVLI. Qual é a causa desses homicídios? Mais de 60% são ações do tráfico, ou seja, eles têm alguma ligação, ou são usuários, ou traficantes, ou essa disputa de facções que nós temos aqui no Estado. Os números da violência levaram o vereador Franklin Capistrano, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Vida, a realizar uma audiência pública, que reuniu representantes do Poder Executivo e especialistas no tema segurança. Nós trouxemos daqui as autoridades de segurança pública, estudiosos de segurança pública, para esclarecer, conversar sobre essa questão, e também buscar uma política de segurança pública para o município de Natal, que seja realmente realista. Já conseguimos entender que realmente Natal não é a cidade mais violenta. Foi o Instituto que fez a pesquisa, usou dados, que não são dados, vamos dizer assim, que a gente pode confiar, não é? E aí não existe ainda essa definição. Mas o importante é que existe necessidade de políticas públicas que sejam satisfatórias para que a gente possa prosseguir na prevenção da violência. O comandante de policiamento metropolitano diz que está reforçando o patrulhamento e integrando as ações entre os comandos de polícia. Nós estamos nas ruas, de forma ostensiva, para tratar com o crime, tratar com as pessoas que insistem em viver à margem da sociedade. Então, basicamente, nós temos as viaturas que fazem o patrulhamento nas áreas, como nós sabemos, nós temos a divisão da nossa área metropolitana com a responsabilidade dos batalhões de área. Nós temos aqui no Rio Grande do Norte também a Força Nacional nos apoiando com o Plano Nacional de Segurança Pública. Do total de pessoas conduzidas às delegacias do Estado, 25% são menores de idade, entre 14 e 17 anos, e 42% com até 24 anos. Para o Delegado-Geral de Polícia Civil, é preciso investir em políticas públicas para afastar os jovens da criminalidade. Não são só os órgãos de segurança pública que vão resolver, não é só a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal. Nós precisamos de todo um conjunto participando juntamente. Na reunião como essa tem que estar presente, Secretaria da Educação, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Esporte. Só assim é que a gente vai conseguir tirar esse pessoal dessa situação da criminalidade. Principalmente também chamando essa preocupação em relação à família. Hoje pela manhã também aconteceu a reunião da Comissão Parlamentar de Transportes, que debateu, entre outros projetos, a proposta de implantar bicicletários nos prédios públicos municipais. Foram aprovados o projeto do vereador Sueldo Medeiros, que cria a parada segura, e prevê o embarque e desembarque dos passageiros em qualquer lugar após as 9 horas da noite. Também aprovado do vereador Preto Aquino, que proíbe a circulação de caminhões e ônibus do lado esquerdo da via. Entendemos que é importante para garantir uma melhoria na fluidez do trânsito, na mobilidade urbana da cidade. Haja vista que nas vias onde já existe uma faixa exclusiva para ônibus, que circulam do lado direito, ficaria proibido com a aprovação desse projeto. Isso vai garantir uma fluidez maior, mais mobilidade e agilidade no trânsito da cidade. A vereadora Eudiane Macedo teve dois projetos aprovados na comissão. Um que cria o Maio Amarelo e destina o mês a políticas públicas de incentivo ao trânsito seguro. O outro dispõe sobre a obrigatoriedade de bicicletários nos prédios públicos municipais. Nós sabemos que as pessoas que querem usar bicicleta como meio de transporte hoje têm essa dificuldade que é onde vão estacionar suas bicicletas com segurança. Então, ter bicicletários nos prédios públicos vai com certeza incentivar o uso desse meio de transporte. O presidente da comissão, o vereador Érico Jacome, resolveu segurar o projeto da vereadora Eleica Bezerra, que dispõe sobre o embarque e o desembarque nos transportes públicos de idosos e deficientes físicos. É que quatro outros projetos possuem texto similar e o objetivo da comissão é unificar. Na próxima reunião, daqui a 15 dias, vamos tratar, porque quatro vereadores têm as mesmas opiniões, mas todos querem apresentar o mesmo projeto. Então, a gente pode apresentar um projeto, eles subscrever e eles mesmos colocar as emendas para cada um ter o seu esforço naquele projeto. Falando em transportes, o reajuste da passagem de ônibus em Natal voltou a centralizar os debates na sessão ordinária desta terça-feira. No pequeno expediente, o vereador Sueldo Medeiros anunciou a elaboração de um projeto de lei de sua autoria que visa a utilização do fundo da infância e da adolescência em Natal. O meu pronunciamento de hoje, na tribuna da Casa Legislativa, é fruto de uma audiência pública da Frente Parlamentar da Criança e do Adolescente, que ocorreu na quinta-feira, onde eu vi a necessidade de se ampliar os recursos que o fundo da infância e da adolescência obtém. Existe uma previsão legal, que é justamente das doações ocorrerem através do posto de renda das pessoas físicas e jurídicas. E assim sendo, como eles não têm uma ampla divulgação, a gente apresentou na ocasião um projeto no sentido de ampliar essa divulgação. E como era que a gente podia fazer essa divulgação? Que os funcionários, quando fossem receber os seus comprovantes de rendimentos anuais para fim de declaração de imposto de renda, pudessem ou soubessem que tinha a possibilidade de doar 3% do que vai ser pago do imposto de renda para esse fundo. O vereador Robson Carvalho fez uma prestação de contas das ações do mandato. Passamos esse final de semana, na sexta-feira, na Casa do Menor Trabalhador, que é uma instituição que capacita jovens de 16 a 22 anos. Lá prestamos conta do nosso mandato, também houve palestras de prevenção sexual, educativa. Também fomos a uma ação social promovida pela Secretaria de Habitação do município, onde lá teve atendimentos jurídicos, atendimentos odontológicos. Também estiveram falando da regularização fundiária, como também fizemos alguns mutirões de limpeza no bairro da Reninha, na rua Beberibe, Araguaia. Então, nosso mandato é esse, nosso mandato é participativo e é transparente. O decreto legislativo do vereador Sandro Pimentel, que pede a revogação do decreto do Executivo, autorizando o aumento da passagem de ônibus, foi retirado de pauta. O prefeito fez uma manobra, a maior manobra da história desse prefeito. Ele divulgou um decreto, depois ele reeditou o decreto dele e depois ele reeditou com outro número. Eu nunca vi isso, tomara que amanhã ele não reedite novamente. Ou melhor, tomara que ele reedite amanhã, mas que corrija pelo menos os erros que ele fez, que condena hoje o estudante a pagar mais de meia passagem. Então, a Câmara, infelizmente, não votou a urgência. Nós continuamos tentando coletar assinatura, conseguimos quatro assinaturas até agora, 13 outros colegas desistiram, retiraram as assinaturas, mas a luta não parou. O decreto continua protocolado, vai para a Comissão de Justiça e ele vai voltar ao plenário para ser votado. Nós entendemos que não é prerrogativa da Câmara Municipal votar ou opinar sobre aumento de passagem ou redução de valores de passagem. Existe um conselho municipal composto por 30 membros da sociedade civil organizada, onde lá estão representados os estudantes, os empresários, idosos, deficientes físicos, transporte alternativo, transporte escolar. Então, é um conselho representativo que é o fórum adequado e legítimo para votar acerca de aumento ou redução de passagem. Revogar a decisão do conselho, assim como revogar o ato do prefeito, seria uma afronta ao princípio da separação dos poderes. Trabalhadores rodoviários e representantes de movimentos estudantis que acompanhavam a sessão da galeria, entraram em confronto, o que motivou a suspensão da sessão ordinária. Aqui é um espaço para o exercício da democracia, para as pessoas virem expressar suas opiniões, mais do que legítimas presenças, mas jamais as agressões. Isso faz parte da democracia, o contraditório, no entanto, tem que existir o respeito. Mas tomamos o pulso em podermos evacuar exatamente as galerias e poder colocar em lados opostos e isolados, tanto os estudantes quanto também aos rodoviários. E demos continuidade à votação. O programa de qualificação do servidor da Câmara Municipal promoveu um encontro na manhã desta quarta para apresentar os cursos que serão oferecidos ao longo deste ano. A reunião foi para esclarecer as dúvidas sobre como participar e conciliar o horário de trabalho com os cursos ofertados pelo ProQualis, programa de qualificação do servidor da Câmara Municipal de Natal. Hoje a gente chamou os gestores da casa para uma conversa para a gente começar os esclarecimentos de como vai funcionar os cursos do ProQualis. Os treinamentos, as qualificações começam agora no mês de maio. O ProQualis vai ofertar diversos cursos ao longo deste ano, como oratória e linguagem corporal, realizados toda quarta-feira na Escola do Legislativo. Os cursos do ProQualis vão funcionar sempre nas quartas-feiras, o dia inteiro, tanto aqui quanto no Telecentro. Então, nas quartas-feiras, venham treinar com a gente, que a gente só vai se dar bem. O servidor que se interessar pode se inscrever por meio dos e-mails E a Prefeitura de Natal anunciou o pagamento dos funcionários ativos da administração direta e indireta, que ganham até R$ 1.500. O depósito deve ser feito nesta quinta-feira, dia 4. No último sábado, a gestão municipal já tinha efetuado o pagamento do Magistério, Arsban, Natalpreve e trabalhadores da Urbana, que ganham até R$ 6.000. Segundo nota emitida à imprensa, a sequência do pagamento vai acontecer de acordo com o comportamento das receitas do município. Agora, deixa mudar de assunto para falar sobre problemas que os moradores do bairro Pajussara, na zona norte de Natal, têm enfrentado. Com a chegada das chuvas, a população sofre com o transbordamento das lagoas de captação e com as deficiências no sistema de drenagem e pavimentação. Lixo e mau cheiro tomam conta da lagoa de captação Parque das Dunas 2, na zona norte de Natal. As crianças do Centro Municipal de Educação Infantil Padre Sabino, próximo ao local, sabem o que deve ser feito. O que é que vocês gostariam que isso aqui tivesse, fosse? Limpo! Limpo! E para isso a gente precisa fazer o que? Quem sabe? Limpar! A professora Larice mora no Conjunto Parque das Dunas há 20 anos e explica que carroceiros e parte da população descartam frequentemente lixo no local. Cheguei aqui, ainda era criança, e esse lixo já existia. E precisamos desse espaço bonito, desse espaço limpo, até porque traz doenças, prejudica a nossa saúde. A diretora do CEMEI explica que já realizou ações educativas pelas ruas próximas à lagoa, mas o problema continua. Fizemos o trabalho nas salas com as crianças e saímos nas ruas, nas ruas aqui próximas, porque as crianças são pequenas, panfletando, fizemos uma chamada com apito para ver se a população realmente entendia o que a gente queria, que de fato esse lixo não venha parar aqui, porque aqui não é lugar de colocar lixo, é uma lagoa de captação, mas infelizmente as coisas continuam acontecendo e o lixo continua aqui. Com o lixo acumulado, a proliferação de insetos aumenta e também os riscos de doenças como a dengue. A limpeza das lagoas de captação é de responsabilidade da Urbana e da Secretaria de Obras de Natal. Primeiramente a gente pede à comunidade que colabore com a Prefeitura. Em seguida, nós trabalhamos em parceria com a Urbana na manutenção e limpeza das lagoas. A Urbana faz a retirada do lixo em volta da lagoa, a capinação e os serviços em torno da lagoa. A CEMOV, através de um contrato específico, faz a retirada da camada impermeabilizante da lagoa. O que é isso? É um material sólido que fica depositado no fundo das lagoas durante o ano, proveniente do depósito irregular de lixo, o crescimento de vegetais e plantas. Então isso tudo favorece a criação de uma camada que impermeabiliza o fundo da lagoa. Essa área a gente limpa em torno de 15, 15 dias, certo? Talvez até semanalmente. Só que a população, carroceiros, próprios moradores vêm colocar lixo. Como hoje a gente já está limpando ali no loteamento Novo Horizonte, na rua 17 de março, Missão de Cristo. Quando a máquina saiu, vieram e colocaram já, descartaram o seu lixo impróprio. Além do problema com as lagoas de captação, os moradores e motoristas dos conjuntos Parque das Dunas, Jardim Brasil e Novo Horizonte enfrentam obstáculos para chegar ou sair de casa. As ruas sem pavimentação. Os moradores contam que só com a chuva do fim de semana, a rua ficou praticamente alagada. E a solução que eles encontraram para prevenir que as águas entrem a cada nova chuva, foi criar uma barreira na porta de casa. O maior problema é essa bacia da Clodal do Bec, que já tem mais de 25 anos nessa situação. Todo ano que chove, os moradores perdem imóveis, a água invada a casa, mais de meio metro. A população paga o IPTU caro e não pode mais ficar mais 20 anos nessa situação. Dona Maria Arlene precisou construir um pequeno muro na calçada de casa. Ela mostra o carnê de IPTU pago e cobra a pavimentação do conjunto. Quando chove é o problema da lama. Muita água, muita lama. Prestei fazer aquele trabalho ali na calçada para não subir a água. Tenho que deixar o mato no pé da minha calçada. É um absurdo, né? Para segurar ali a areia, para a água não comer minha calçada. Para não entrar água dentro da área como antigamente entrava. Então, 25 anos nessa luta aqui. Eu queria que os governantes que a gente vota, bota no poder, olhassem mais para nós aqui na Zona Norte, né? Esse assunto será tratado em uma audiência pública marcada para as 9 da manhã desta quinta-feira aqui no Plenário da Câmara. E você assiste ao debate ao vivo aqui pela TV Câmara Natal. Ontem à noite, a Casa Legislativa Municipal homenageou o comandante da Polícia Militar do Rio Grande do Norte com o título de cidadão natalense. Veja como foi a solenidade. Ao som da banda da Polícia Militar, dezenas de autoridades militares e civis prestigiaram a entrega do título de cidadão natalense ao comandante da PM, Coronel Azevedo. Uma proposição do presidente da Câmara, vereador Ranieri Barbosa. Muito justa, muito merecida. O Coronel André Azevedo já é natalense de coração. É uma pessoa que tem relevante serviço prestado à nossa cidade. Além de ter constituído sua família e construído aqui na nossa cidade natal. O Coronel André Azevedo, hoje comandante da Polícia, tem um baixo currículo e muitos serviços prestados a natal. Então, mais do que justo, reconhecê-lo como um autêntico natalense. Colegas e admiradores do trabalho desenvolvido no Rio Grande do Norte, pelo homenageado, reconhecem como justa a honraria. É uma solenidade de homenagem justa, né? O comandante, o nosso comandante Coronel Azevedo. É um homem que dedicou sua vida todinha ao nosso estado e à nossa cidade, né? E merece ser cidadão portuguão. É uma forma de prestígio do Coronel Azevedo, perante a Sociedade Norte e Rio Grande do Norte, a Câmara Municipal homenageando ele e homenageando a própria Polícia Militar, mostrando o trabalho de todos os policiais que faz na cidade do Natal. É muito justo pelo trabalho que ele vem exercendo, pelo tempo que ele já tem na corporação. Isso faz engrandecer a nossa instituição por tê-lo como comandante, sendo uma pessoa de fora e tendo o serviço prestado à cidade do Natal e ao Rio Grande do Norte. Para o comandante, receber o título de cidadão natalense é uma honra. Me sinto distinguido e honrado. São 30 anos em Natal e passa um fio na cabeça da pessoa na hora dela, em homenagem como essa. Então, muitas recordações, momentos que eu vivi aqui e amo esta terra, amo Natal. Parabéns ao novo cidadão de Natal e essas foram as notícias de hoje. Continue conosco e não deixe de conferir outras notícias do Legislativo Municipal logo mais à noite no Câmara Repórter 2ª edição. Obrigada pela companhia, um ótimo dia e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri